Música Governo agradece a entidade roto, nebevo a contribuição para o Timor-Leste e a adesão para a Organização Mundial do Comércio. O Timor-Leste oficialmente é um membro da Organização Mundial do Comércio atosados em um resímen e outros resímenes fulano e âmbito de reunião diólogo do OMK em dar alasão resultado em Abu Dhabi. A acordo de formalização do Timor-Leste, a adesão para aOMK, assinou o vice-primero-ministro, ministro coordenador de Asunto Econômico, do Ministro Turismo e Ambiente Francisco Albuadilay, nhebe o darmos e fonego-segente de adesão do Timor-Leste para aOMK. Em primeiro lugar, eu agradeço para o primeiro presidente da República, o irmão José Ramos Horta, o Rássico Maito e o Abu Dhabi, para a liderança aqui para nós, o chefe do Estado, e o Rássico Maito é um full member, membro pleno da WTO, e o seu histórico irá para o Timor-Leste, não é mais que o seu voto irá para o Timor-Leste. Mas claro, o Rássico Maito é o secretário-geral da WTO, nem a madame Cozy, e o mundo toma que o Timor-Leste sai membro pleno da WTO, nem é que é um dos países mais rápidos. Então, a nação ainda não é bem, mas estamos com a WTO, o processo é o Lais Liu, e o Timor-Leste sai membro pleno da WTO. Mas ainda não quero dizer que está muito fácil, não é? Aproveito a oportunidade, agradeço para o M.O.R.O.O.O.O.O.O.O., antes de um tempo, nós temos o serviço do Lubuquida, Tutan Batutan, e temos o Ritoral, e o dia 26 de fevereiro de 2024, e o dia 15 de junho, e o mês da Nebema, e o dia quase nação com todo o mundo, o mês, a Tutan Batutan, full member da WTO. O governante é a Tutan, Timor-Leste sai membro pleno da WTO, mas o Parlamento Nacional tem que servir o M.O.R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Nós temos que fazer isso, nós temos que preparar, e agora nós temos que ratificar o Parlamento, e aqui nós temos que o presidente do Parlamento, o presidente do Brasil, o chefe de bancada, todos assistem à cerimônia de votos de nós, e nós temos que fazer isso, e nós temos que assistir a todos os rios de nós. E a Biban, Francisco Alboa de Laimos agradece o chefe do governo que era alasana Guzman, tamba confiança no delegania, lihusi reunião com o Ministro, e assinou acordo de adesão da Organização Mundial de Comércio, e antes de Timor-Leste adhere a Organização Mundial de Comércio e a fulano fevereiro de 19.00 em Rorão Resentos, e a besada o presidente da quesito sota, e a diafali a fevereiro de 19.00 em Rorão Resentos, e a objetiva é a ser regra de comercio internacional, na saúde da Quesadep fur e deal na sua vida profunda que básica, e a projetagem dos europeos profunda, e a elemente que estudava a rendibilidade eашpoint, www.mesmercio internacional, e a ouro consuming industrial para base, gerekir com os rios de médio, que é o que faz? Maritube da Costa, Zиеmen